Música Os primeiros movimentos da 54ª Legislatura do Congresso Brasileiro apontam para o surgimento de um novo tempo em Brasília. Empoçados em 1º de fevereiro de 2011, os novos mandatos oxigenam o poder legislativo com o ânimo dos que renovam as esperanças por um parlamento mais atuante e comprometido com o desenvolvimento brasileiro. Entre os nomes da vanguarda deste movimento de transformação, destacam-se importantes nomes do cenário político da capital federal. Olha, eu acho que o parlamento representa um poder da república, um poder legislativo. Então o nosso poder anda muito acoporado, ou seja, agachado frente ao executivo. Nós temos um papel essencial que é votar todas as leis de interesse político e público do país e fiscalizar o poder executivo. Mas nós temos percebido que o executivo se agigantou e o poder legislativo em algum momento diminuiu a sua influência. Nós temos apresentado desde a CPI da dívida pública até outra política de juros, de câmbio, de superávit primário. Tudo isso mostra que nós temos um combate à política neoliberal. E isso é feito na teoria e na prática, no movimento social. Nós apresentamos uma proposta alternativa contra a lógica do agronegócio, por exemplo, no Código Florestal Brasileiro. Temos um voto inseparado, entende? E a vida está mostrando que nós tínhamos razão, ver o que aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro. Então, o pessoal, na questão, por exemplo, ética e na questão da transparência dessa casa, foi o único partido que votou contra o aumento dos deputados de 62%. Nós achamos que o parlamento tinha que dialogar com a sociedade. Um aumento de acordo com a inflação seria de bom tamanho, entende? E compatível com o que o povo quer. Porque se pode votar um salário mínimo de 540 reais e depois fazer um aumento parlamentar desse porte, porque a sociedade não entende e isso degrada um dos poderes da República. Então, o pessoal tem tentado ocupar esse espaço e espera continuar a fazê-lo.